O fluxo hoje tá tipo faroeste Novinha seu bumbum vai ser o alvo pra teste Para o bumbum Eu vou mirar Engatilhei Vou atirar Claque, bum, pom, pom Claque, bum, pom, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum Claque, bum, pom, pom Claque, bum, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum Claque, bum, pom, pom Claque, bum, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum O fluxo hoje tá tipo faroeste Novinha seu bumbum vai ser o alvo pra teste Para o bumbum Eu vou mirar Engatilhei Vou atirar Claque, bum, pom, pom Claque, bum, pom, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum Claque, bum, pom, pom Claque, bum, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum Claque, bum, pom, pom, pom Claque, bum, pom Vou acertar o seu bumbum Eu vou explodir seu popum Transcrição e Legendas Pedro Negri